A gente tem que ter uma mentalidade sadia e mais crescida Que igreja é o corpo místico Na teologia nós chamamos de corpo místico de Cristo na Terra Quando se fala de místico, está falando dessa forma fora da matéria Dessa forma fora de paredes da matéria Aquele lugar que eu e você vai, quatro paredes É uma parte, é uma instituição que faz parte Que lá dentro tem Aí eu vou ser sincero que eu tenho um problema Com pessoa que acha que as quatro paredes é santa, é gloriosa Tem gente que trata algumas partes daquele templo lá como o mais santo de todos Tipo o santo do santo A igreja é aqueles que estão dentro dessas quatro paredes nesse tempo É por isso que a pandemia demonstrou à igreja que não somos Porque o povo ainda não entendeu que a igreja são as pessoas que estão dentro do templo E aí não aprenderam que eles continuem com O que é congregar? Congregar é ir lá no templo Se os meus irmãos, se os dons de Deus que ele me preparou para me edificar Se reúnem neste lugar de quatro paredes Legal, tudo bem De boa, terça, quinta, sábado, domingo Tranquilo, de boa Lá é um lugar para a gente se encontrar e se edificar Tudo bem, legal Mas não é aquele lugar que vai me edificar É a comunhão desta congregação Certo? Esta congregação Entenda mais o verbo do que o material Congregação Porque quando a gente fala congregação O povo já pensa no templo Quatro paredes Pensa no verbo, na ação O congregar Se a gente tem um lugar específico De a gente se encontrar E expressar esta congregação Ou esse congregar Tudo certo também Nós vamos e vamos se encontrar lá Mas não é o lugar É o ato de estarmos reunidos Jesus chamou esta reunião Esta congregação O ato de se unir Para congregar Comungar Jesus chamou de eclésia E eclesia Não era nenhuma quatro paredes Era o ato de reunião Porque a eclésia é uma reunião solene Eclésia é reunião solene E Jesus fez um empréstimo Era algo existente daquele tempo Então, por exemplo Um imperador romano Tinha lá a sua eclésia O que é a eclésia? A sua reunião solene Se ele convocasse lá os generais dele Se ele convocasse lá o parlamento dele Esta era uma reunião solene Chamada de eclésia Eclésia e eclésia São coisas um pouquinho diferentes Mas só que Jesus tem uma reunião Específica e própria dele Então Jesus tem a eclésia dele Então Jesus tem os chamados Para participar da reunião dele Inclusive esses que são chamados Para participar da reunião dele Ele falou assim As portas do inferno Não prevalecem contra essa reunião Está vendo que não é o templo? Está vendo que não é a parede? Está vendo que é a reunião Do povo santo? Em nome de Jesus? Percebe? Ou não? Pelo amor de Deus Pelaños do inferno São justos LR